Fala galerinha, monstrão aqui, começando mais um vídeo pra vocês. Galerinha, queria avisar pra todos vocês que daqui a alguns dias vão estar saindo vários vídeos durante esses próximos dias. E sim, galerinha, eu voltei pra Twitch. Sim, agora a casa dos monstrões, das lives e toda a alegria e entretenimento é lá na Twitch, twitch.tv.br. Então você aí, que por algum motivo não ficou sabendo aí, e daqui pra frente eu vou continuar na Twitch por um bom tempo. Então não perde essa chance, já clica, vou deixar o link aqui na descrição, já fica ligado. Vai lá, me segue lá e se possível deixa aquele Prime também maravilhoso. E tamo junto, é nóis, beijo do monstro e bora pro vídeo! Fogo liberado em todos os alvos. Ô Judo, eletra esse link aí, pavão. Que susto ou nada, que isso? Meu Deus do céu, que ganharam. A gente ganhou! Que susto ou nada, mano? Que susto que eu tomei! Que susto que eu tomei! A primeira coisa que ele fez foi vir aqui, né? Ele nem comemorou com os amigos dele. Caramba! Tô com o squad dele! Eu tô jogando na vaguinha, imagina a mão, beijo. Que pariu, cara! Caralho, que susto! Carregadíssimo! Cara, eu não acho arma, velho. Aqui tá difícil carregar o Capro, mano. Meu Deus! Pior que ele tá dormindo mesmo. Tem hora que eu tô olhando aqui e já volto. Ele vai ficar parado no lobby. Quando que eu fiz isso? Teve uma partida que você fez isso. Teve uma partida que você fez isso. Eu não fiz nenhuma vez isso. Fez sim, fez sim. Mano, não, 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 não. Que que é isso? Tomei pra Cristo, velho. Eu não achei uma arma, cara! O game carregou no final, mas a nossa ajuda foi essencial, né? Nossa ajuda foi... Mas que bem-vinda. Caramba, não tem arma. Não tem arma, real oficial. A gente tá jogando um percurso. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Que legal. Mano, eu não achei uma arma, nada, velho. Que bacana. Tá apenas vendo aqui, ó. Finalmente achei uma arma. MP7. Marquei uma SMT. Marquei uma SMT. Marquei uma SMT. Tá bom. Tô indo. Marquei uma SMT. Marquei uma SMT. Tem que tomar no cu. Marquei uma SMT. Marquei uma SMT. Marquei uma SMT. Marquei uma SMT. Dá pra fazer um funk com isso. Parece um funk mesmo, mano. Dá pra fazer um funk, galera. Caralho, mano. Alguém que mande de mixagem, faça. Mandei uma SMT. Mandei uma SMT. Marquei, no caso. Tem uma bolsa pra vocês dois aqui, mano. Tá duas bolsas aqui. Bolsa pra blindagem aqui. Bolsa pra blindagem aqui. Bolsa pra blindagem aqui. Aí, ó. Deixa eu ver como o meu fala. Bolsa pra blindagem aqui. Bolsa pra blindagem aqui. É a melhor coisa essa balada, hein. O senhor parece que tá falando pelo rádio, tá ligado? Ela tá gritando pelo mapa. Ela grita, tá ligado? O meu é aquele... O meu é aquele operador exclusivo do PlayStation lá. Ele é diferenciado. O console. Nossa, achei mó feio esse personagem, mano. Ô, louco. Ele tem duas cataninhas. Eu pensei que era o personagem padrão do jogo quando eu vi. Não tô falando, mano. Tem uma das cataninhas braba aqui, ó. Deve ser. Nossa caçada tá lá na... Me sinto o Leonardo. Atenção. As informações localizaram vários fortes. Tem uma aqui perto. A caçada tá lá perto. Contrato de caçada aqui. Inimigo aqui. Parece um PUBG melhorado. Então, esse é o motivo por eles terem botado o terceiro pessoa. Porque aí a galerinha, por exemplo, chamar essa galera do PUBG que tá cansada do jogo e tal. A puta ideia é uma sacada boa deles, mano. Não sei. Interessante. Parece PUBG mesmo, velho. Tipo, high dev. Parece. Parece demais, mano. E a movimentação é bem melhor do que o PUBG. Não é travadona, sabe? Não. A mecânica de força do jogo é boa. Tem potencial assim. O PUBG mora no meu coração. A gente jogou muito, tá legal? Eu jogava no teclado e mouse. Até porque jogar no controle era horrível. Não tem a existir, não. Acho que não tem a existir. Não tem a existir. Não, não. Mas não tem. Até hoje não tem, não tem. A Rayana era jogadora profissional de... De... De Xbox. Ela jogava no Xbox no controle, mano. Caralho, tem gente aqui. Estou ali em cima. Em cima? Aham. Com certeza. Fiz muito barulho. Esperou? Estou subindo. Estou subindo top topão. Estou subindo top topão. Subi, subi, subi. Segundo andário. Fica comigo. Vamos lá, perna aí. Peguei o outro. Foi, foi, foi. Salvou, salvou. Mano, porque que quando você vai ver... Mano, isso é uma merda, mano. Você vai olhar a arma que tá dentro da bolsa... Não fala quantos atletas tem. Eu não sei se é melhor que a minha, saca? Tipo... Não fala, não tem... Ah, acabou a caçada. Não fala, não fala não. Não fala, não fala, não fala não. É isso. Agora aqui é ter que implantar, tem que implantar. Ele tá com bala de sniper aí, sem usar? É, não. Eu tô com bala de assalte bastante. Eu tô sentindo falta toda hora, então eu tô levando. Os caras estavam bem perto aqui, mas eles não estavam indo pro Stronghold. Tipo, eu não sei. Ué, acabou a caçada rapidão, você não percebeu, não? Acabou muito rápido. Acabou, acabou agora. Não foi tão rápido, mas... Não foi não. Aí bot é bot, dá uma tira. Muitos bots. Muitos bots. Vê se eles não estão atirando em alguém. Vê se eles não estão atirando em alguém. Ele só vê, vê. Ah, eles estão morrendo até um doido aqui. Ah, vocês começaram a atirar também. É, porque eles estão vindo que nem um louco. Tá. Eu vou entrar no... Eu vou entrar no Stronghold aqui. Ué, errei. Entrei. Caralho, o bot só passou perna ali. Olha que da hora, gente. Botando porra. Ah, bot. Não, bot. Erra o tiro. Vou levantar o tiro. Vou desarmar. Vai. Vai. Os armas explodiram. Ai, ai, ai. É player? Ah, não. Meu Deus, mano. É, o bot não... Muitos bots. Muitos bots. É forte, cara. Não brinca, não. Cuidado, tem um monte. Desceu um helicóptero ali ainda do lado. Eu vou jogar a caixa de munição já para isso. Ah, ele tá vindo. Puta-me. Boa aí, matei. Mas eu tenho que carregar, velho. Eu vou levar uma caixa de placa. Tem agora um helicóptero aí. Ó a chave, ó a chave. Peguei a chave. Máscara de gás. Já vamos embora daqui para não ficar dando bandeira, mano. Bora, bora, bora. Bora passar na loja ali para comprar. Vamos comprar o... Eu não sei que ano eu levo, cara. Você tá dormindo, né, Capro? Minha live tá dropando, mano. Ah, você tá olhando para o monitor. Não dá. Você tá olhando para a frente do bom e não falando nada. Vai morrer, ó. Vai morrer. Não tem bala de... Não tem bala de... Joguei a caixa de munição para vocês, né. Toda vez que cai a caixa de munição aí, eu já uso. Porque nunca tem bala, cara. Toda vez que cai a caixa de munição aí, eu já uso. Toda vez que cai a caixa de munição aí, eu já uso. Ah, tô indo embora. Vou comprar minha fennec. Comprei agora sim, porra. Sobrou dinheiro aí de vocês? Eu tenho grana, pode vir aqui. Ah, não, eu não tenho arma. Você não quer uma fennec não? Eu compro uma pra você se quiser. Quero, quero, quero. Caralho, mano, esses botes, velho. Que coisa chata. Já peguei, já peguei. Vamos embora. Bora. Esse double pistol ficou lindo. É, mano, o double pistol de Glock é God, mano. Pra pegar de início, sabe? Eu pego ele. Ah, não tem mais Vant aqui pra pegar. Eu comprei, eu comprei. Vai dar pra gente ir lá no vilarejo pra pegar na Fortaleza. Eu pensei que a Fortaleza era sempre no mesmo lugar, mas não é não. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Muito bot aqui, velho. É aquilo que já falou, mano. Terminou a Fortaleza, vai embora, velho. A mochila no meu personagem é diferente. Tem uma mochilinha nas costas agora. Tipo o PUBG mesmo. É a mochila A2 essa aí. É a... A mochila média. Eu não vi a terceira, é só fazendo o Fortress lá. Ou os alvante. Eu acho que é. Opa. Bem que essa aqui já cabe uma arma, tá vendo? Tem um slot de arma ali, ó. Tem que lembrar de fazer isso, cara. De levar tipo uma sniper, uma shotgun e uma R, sei lá, tá ligado? Cuidado em cima da torre, mano. Em cima da torre. Ele torrona, mano. Aham, sim. Torrona. Pô, eu pus sem munição de novo. Ah, mano, a munição ficou tudo lá atrás, cara. Ele parou naquele andar, ele inteiro. Quando troca a arma, ele joga a munição fora. Aí, me ajuda, Caprio! Ah, eu tava indo no outro. Não é possível, mano. Você sempre tá longe, cara. Não tô, mano. Tá no carro da torre. Porque eu tava no negativo. Olha, ele tá bem. Tá bem. Fiquei frustrado que você não tava conseguindo jogar aquela arma. Ah, fiz o quê? Mas aí eu troquei, eu tive que trocar, puxar um cabo de internet. Da outra internet que eu tenho. Vou soltar o trovante. Ó, os caras tão ali, ó. É em cima da torre? Era em cima da torre, mas acho que eles correram. É, eles correram. Vamos daqui, ó. Um eu dei na placa. Minha arma tá com muito recoil. Os dois juntaram. Aham. Eu tenho granada anti-banker. Vou mandar lá dentro. Mandar lá, mandar lá. Morreu. Quebrei placa aqui, né? Derrudei um. Joguei uma frag lá dentro. É, o outro tá lá dentro. Ah, não. Tá down ali, ó. Tá bom? Ah, foi os dois. Tem grana, mas tem loja. Beleza, beleza. O cara vem na porrada, mano. Ah, que ódio, velho. Eita. Deram um tiro? Deram. Peguei a grana toda. Vai com uma loja aí, Stolen. Botaram um airstrike. Aqui? Mano, passou por nós aqui, mas não sei se foi na gente mesmo. Não, foi não, foi não. Eu não sei se esses tiros estão sendo em nós, mano. É bizarro, mas não sei se é um bot atirando de novo. E aí, bandido, só de boas? Ah, não é possível que o bot pegue dessa distância, não. É porque, tipo, ele dá um tiro... Se você não for bater bug, não encode, beleza. O jogo vai ser só em terceira pessoa? Não, gente. Isso aqui é um modo específico de terceira pessoa. Não é terceira pessoa. O jogo padrão é FPS. É... É primeira pessoa. Esse aqui é um modo chamado third person. O modo normal solo, dual, tri e quarteto, ele é primeira pessoa, tá ligado? Tem suprimentos aqui. Palafuros Design, como é que você tá, meu querido? O jogo do MZ? Joguei, mas só foi pra liberar M13. Não fiquei muito no modo, não. Salve, bandido Nesquik. Ninguém sabe se tem um limite de mandar convite, porque eu mandei três e depois não consigo mais. Mandar convite de quê, meu querido? É o Zé Bilbo. Deixa eu agradecer os subs aqui, né? Mano, muito obrigado aí, ó. Os subzões. O Andrew mandou 15 meses de sub. TH Queiroz mandou um prime. O Mar de Tuz mandou um prime também. O Ariel mandou quatro meses. O Gayson Fred mandou dois meses. Mandou um salve pra mim. Mais um mate dando pro aqui. Tamo junto. Obrigado, mano. É nóis. Fecacisso brigar pelo grupo 1 pelo segundo mês. TeraRush brigar pelos nove meses do grupo 1. Jeffrey brigar pelos três meses de prime. APN brigar pelos dois meses de prime. André Andrade brigar pelos dois meses de prime. Luiz ao Amorim brigar pelos cinco meses. ALFPS brigar pelos três meses. Ahn... RCK Ruler brigar pelo prime. Yuri Kalissi brigar pelo prime. Muggs Go brigar pelos onze meses. Tamo junto. É nóis, mano. Sound resume. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Drop dinheiro aí, por favor, pra comprar minhas armas. Vou dropar. Vou pegar aqui no lote. Eu já dropei tudo aqui, já. Dez pau aí. Tchau. 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 Marca... Ih. É um monte deles, provavelmente. Ah, tô vendo, tô vendo. Ali. Aqui em cima? Ali, ó. Onde eu marquei, exatamente. Tô me olhando, inclusive. Deixa eu sair. Ah, que delirinho, passando? É outro time, então. É outro time. Tem um em cima. Ai, mano. Tô chegando no japa mesmo. Eu dei um de cima. Quebrei a plate do outro. Não, não quebrei não. Só retei mesmo. Tá bem mal. Ele desceu. E aí tem dois nesse prédio aqui, Stolen. O de cima tá sem plaqueta. É, eu acho que agora subiram. Tem um no terceiro, um no segundo. É, um tá no terceiro. Também mais um. Boa. Ferrou o tiro mais fácil e ia ser todo difícil, gente. Mas é que ele saiu de longo. Aí o outro aqui, acho que acabou. Boa, boa, acabou. Tô tomando lá de onde a gente veio, Capri. De onde a gente veio, tá? Tô passando plaqueta, calma. Pô, nice, Tia. Esse foi nice. Ai, 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 ai. Consegue marcar? Da onde, da onde? Aqui, ó. Vou marcar, calma. Ali, ó. Caralho. É, a caçada tá longe. Tem placa? São dois, são dois pelo menos, tem. Tô vendo. Tá de sniper ali onde tá na marcação. Tem dois de sniper. Super. Vou subindo aqui pela esquerda, viu? Tô junto contigo aqui. Aqui, tô vendo eles. Deu bem um. Boa. Boa. O outro veio. Tem placa? Tá sem placa aqui, meu Deus. Sabe onde ele tá? Ali não é marcação ainda. Joguei a grana. Não pegou. Ó, sniper lá no fundo. Tem. Ai, aqui perto. Muito perto do Soler. Puta, que pariu. Aí, ô, papagaio. Matei. Só tem um Dolphin Dive que me ajudou aqui. Meu Deus, tá vindo de tudo controlado, velho. Toca aqui, toca aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai. Me relay. Beleza. Tem mais a caçada vindo, cuidado. Não, não, não. Tá diferente do Warzone 1, cara. Tinha um sniper ali, mano. Fiquei segurando pra... Tem dois times aqui agora. É, a caçada desapareceu, velho. O time da caçada e o da coroa. O time da caçada e o da coroa. Na minha frente aqui. O time da caçada. Tô vendo, tô vendo. Aqui na frente, acho. Depois desse muro, depois desse muro aqui, ó. Derrubei, derrubei aqui, derrubei aqui. Ó, outro correndo ali na nossa frente, Capri. Tá vendo? Tô vendo a rua ali, ó. Matei aqui. O outro pulou o murinho ali. Pra rua. O da coroa tá ali ainda. Tô vendo o que tá descendo aqui na minha frente. Tentar pegar ele. Cadê uma janela aqui? Tentar pegar ele. O cara da coroa, mano. Tentar pegar ele. Tomei. Cara aqui, ó. Cara aqui, ó. Vai a casa, vai a casa. Tem, pai. Me acertaram. 他是 virilho de vista. Tem dois caras lá, ó. Sniper aí, viu? Esse cara. O da coroa, né? O cara vai fechar numa aberta. É. Cara, dá pra gente tentar ir lá nele, eu estou. Eu já estou indo. Você acha que eu estou fazendo o que? Eu vou pelo teto. Filho, o zoom é bom. O zoom é bom. Já tirei o colete já. Aqui é o meu peito. Um, dois. Um, dois. Mais um, mais um. Mais um. Correu aqui, gente. Atrás, colete. Já vi, já vi. Um de vida, o cachorro. Derrudei. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, nice. O fenec derrete, mas também derrete as munições, caralho. Não é de subir. Não consigo pegar blindagem, porra. Eu não consigo pegar blindagem, mano. Eu achava que eu pegava a mochila pra mim. Mas já não tinha muito? Cara, isso está me irritando, velho. Eu dropei sem querer minha sniper pra uma outra arma. Ele já joga a missão do sniper toda fora. Alguém droppou uma vector aqui, droppou as munições tudo aqui. Esse barulho aí, um tiro? Explosão. Eles jogaram uma granada, sei lá. A gente veio aqui pra cima, mano. Eu não fui sobre ele. Olha que merda. Quando eu puxo o... 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 Caralho. Não quer dizer, faz sentido, né? Porque senão como é que eu ia ver o barulho? O que você ia ver o... É estranho. Ficou meio... Cara, seria bom se a gente conseguisse dominar o corpão ali, velho. Onde? Maracado, maracado vermelho. É, a pedra está na frente. Um só? Um só, eu acho. Não estou enxergando mais. Recolete. Morreu. Cuidado. Nem vi. Opa, tiro de trás. Deve ter alguém nesse... Tiro de trás. Eu acho que foi de trás. Ali, 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 ó. Estão por aqui. Tá por ali. É ali mesmo, é ali mesmo. Ah, tá, tô vendo. Colete. Mataram? Colete ainda. Meu Deus, ele tá dando um futebol. Pois é. Já passou lá pra baixão, velho. Ah, mas ele tá fora, ele tá fora ainda. Não, não, ele já tá dentro, já. Mas aqui ele consegue subir? Não consegue subir aqui, não? Ah, não, é, não sei. Talvez ele tá dando a volta. Ele vai vir pelas costas. Tá aqui comigo, embaixo, embaixo. Chega, marquei. Arra aí. Boa. Olha que aqui tem cheio de casinha, cara. Ué. Caralho. Brabo demais. São seis squads. São outros cinco squads com oito pessoas no total. Então tem muita gente sozinha. Talvez não tenha nenhum squad completo mais, mano. Ó, nós. Vamos aqui em terceira pessoa, dentro da casa, é muita vontade. Ó o cara ali, ó, o cara ali, ó. Ali, ó. Tô vendo um inimigo. R.H.? Uhum. Nossa, muito rico dessa distância, cem metros, mano. Sacaram granadas aqui, ó. Sacaram granadas aqui, derrubei, derrubei. Boa. Vou jogar granada nele. São dois, tá? Não é um só, não. Entrei aqui. Tentei jogar. Peguei flash nele e estou ali. Cadê os dois? Boa, boa, boa. Aqui agora, ó. Onde eu marquei em vermelho. Foi ele. Ah, atrás de mim, derrubei o cara que eu marquei ali. Ai, caí pra outro aqui, mano. Aqui, ó. Marcado. Ele tá pegando o high-grade pra finalizar ali, ó. Ali, 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 ó. Na torre? Tá marcado. Tô tentando marcar, cara. É que tá saindo a marcação, mano. Tô tomando de cima da tua esquerda, Rayach. É esse que você tinha falado? É esse aí. Aqui sem armor. Matei, matei. Tenta healar ele, tenta healar ele. Eu vou, eu vou, eu vou. Meio clunky, sim, esse third person. Pelo menos pode ser que eu não tô acostumado. Eu tô achando... Onde tá esse cara de baixo? Tem um cara ali onde eu marquei, mano. Ele tá ali, mano. Tô vendo. Tá de lado pra gente, cara. Bem na nossa frente aqui, tá vendo, né? Tá. Jogou, tá lá no chão. Quebrou a plate. O amigo dele tá ali embaixo também. Tem um na esquerdinha do outro cara que a gente matou. Onde tá o outro amigo dele? Onde vocês viram o amigo dele? Já foi, já foi. Ele tava aqui. Ele matou. Vocês contra um x1. É 3v1v1. Vou tentar comprar um Wavy aqui. 3v1v1. Ah, eles tão tretando aqui. Tão atirando. Tá aparecendo no radar. Então? Olha a bússola. Não dá pra comprar isso. É o radar, cara. Aparece na bússola, desculpa. É na bússola. Tão pra baixo? Deve tá. Tô dando o radar. Tá aqui dentro. Tá atrás de mim. Tá aqui dentro. Dentro dessa casa? Sim. Janela, segundo andar. Sem armor. Tá fudido no colete. Tá fudido no colete. Vira o ultimo andar. Tem gasp. Mas? Vamos embora. Primeira e terceira. Amém, filhos. Sem saberem, eu tô 100%, eu joguei uma partida e ganhei. Caralho. Então carrega nós. E na pisciclete no final. Aí é a sua obrigação agora. É. Eu sei que vocês se espelham em mim e tal, né... Papagalho morreu, mas passa bem. Que que é isso? Apareceu ali. Que sacanagem. Qual que eu senti de ser sobrevivente? Não aparecem as kills e nada? Cara, não aparece, né? É a lembracha, abrir o placar. Ah, tem que abrir o placar. Ah, tá explicado. Olha só. É ali ó. É, por favor, deixa eu jogar um pouquinho, velho. E aí, Monstrões, gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso, aquele joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. O Monstrão voltou pra Twitch, então não esquece, as lives do Monstrão são todos os dias, a partir das 5, 6 horas. Então fica ligado lá no canal da Twitch do Monstrão, twitch.tv.br, beleza? Tamo junto, beijo do Monstro e até o próximo vídeo.